Bom dia, eu quero agradecer muito o convite, tanto ao secretário executivo do MMA, doutor Gaitani, quanto ao consultor jurídico, doutor Mauro Conjur, e dizer isso, que na verdade a minha abordagem vai ser bem prática com relação a quem chefia um órgão da Procuradoria Geral do Estado, que é uma consultoria jurídica da Secretaria do Estado do Meio Ambiente, que tem a atribuição de dar orientação jurídica à administração de como ela deve aplicar a norma, quando ela tem dúvida nessa aplicação. E também deixar claro para vocês que no âmbito do Estado de São Paulo, pela lei orgânica da Procuradoria, nós temos um dever de controle de legalidade. Então, não cabe ao procurador analisar se ele gosta ou se ele não gosta, assim como consultor, da norma. Isso é uma coisa de furo íntimo. Ele tem que olhar se legalmente ela deve ou não ser aplicada. E se, claro, toda a norma cabe interpretação. O parecer da consultoria jurídica é opinativo. A partir do momento que o Procurador-Geral do Estado de São Paulo aprova uma orientação jurídica, ela se torna vinculante, tanto para a administração pública, quanto para os próprios procuradores. Então, às vezes, quando a gente fica mais mal-humorado, não gosta de uma orientação, você pode até dizer, olha, ressalvo minha posição pessoal, mas cumpra-se. Eu cumpro e todos vamos cumprir, porque é assim que tem que funcionar. E é importantíssima essa hierarquia para uma segurança jurídica. Não teria nenhum cabimento, que são 24 consultorias jurídicas, ou tantos procuradores, eu tenho lá cinco procuradores, a palavra de cada um, conforme cair com o doutor A ou B, será o que a administração terá que fazer. Então, eu acho que para a segurança jurídica que nós estamos discutindo aqui, isso é fundamental. Então, por favor, eu trouxe um PowerPoint, rapidamente para vocês, colocar que a Procuradoria Geral do Estado, quando foi instituído o novo Código Florestal, a Lei 12.651, a Secretaria do Meio Ambiente, os órgãos técnicos, levantaram várias questões da aplicação do Código Florestal. Nessas questões, nenhuma delas foi especificamente assim, e continua em vigor as resoluções, elas continuam em vigor as resoluções do Conama. Mas algumas questões que foram submetidas a um grupo de trabalho da Procuradoria Geral do Estado, que o Procurador Geral constituiu, fez que nós fizermos, eu integrei esse grupo, fizemos um relatório, e esse relatório foi aprovado, tangenciam a questão da competência do Conama. E especificamente trata da questão da resolução Conama 302, para reservatórios artificiais que não sejam de geração de energia elétrica e abastecimento público, e tangencia também a questão da restinga, que estaria abrangida na resolução 303. Então, pode mudar. Primeiro ponto. O Estado de São Paulo sempre reconheceu, e continua reconhecendo, que o Conama é um órgão, um conselho de políticas públicas, que integra o CISNAMA, por força da Lei nº 6938, com poder normativo e de fixação de padrões, em caráter complementar à norma. Claro que todos reconhecemos que o Conama, nessa qualidade de agência quase me disse, não pode inovar dentro de algo que ele não detém a competência. Ele pode complementar e estruturar, no sistema nacional, e como um conselho nacional, a atuação, principalmente dos órgãos de licenciamento ambiental e controle, dando parâmetros, quando muitas vezes a norma não coloca. Então, quando a norma não coloca um parâmetro, na minha opinião, não existe nada pior para qualquer empreendedor, ou pessoa física ou jurídica, não saber qual será o parâmetro adotado. Conforme aquele agente ambiental, da mesma agência ambiental, do mesmo órgão, se cair com o João ou com a Maria, o entendimento do que é uma PP será de quantos metros e por que critério. Então, eu acho que o papel primeiro do Conama, que existia e persiste ainda com as novas leis, tanto a Lei Complementar 140, quanto com o novo Código, na verdade, eles, ainda que tenham limitado em alguns pontos, e realmente limitaram e fragilizaram algumas atuações do Conama, por outro lado, tanto a Lei Complementar, quanto o Código, reforçaram que o Conama tem sim competência normativa. Então, todos aqueles doutrinadores que ficam inconstitucional, não podia, está legislando, etc., eu acho que essas duas leis foram importantíssimas para dizer, olha, os legisladores do nosso país estão dizendo, o Conama tem sim poder normativo. Acho isso importantíssimo. que é uma decisão que acho que o judiciário já, na maioria, reconhece, mas achei muito importante o próprio legislativo dizer, ele tem sim no âmbito complementar, ele continua e possui essa competência. É um ponto importantíssimo. Um segundo ponto é lembrar que, na Lei nº 69.38, tanto a competência suplementar de estados e municípios, de acordo recepcionado pela Constituição, que possuem na competência concorrente, de complementar e suplementar a norma federal, a própria Lei nº 69.38 coloca, Estado, siga e observe os padrões estabelecidos pelo Conama e as normas. Município, siga o que União, Estado, obedecendo normas gerais da União e do Conama, estabeleceram para o seu campo de atuação. Então, um sistema nacional de meio ambiente decorre da própria Constituição. É o artigo 225, com 23 e com 24. Este sistema nacional é o que garante a proteção do meio ambiente. E ele tem que ter, sim, parâmetros e condições gerais, mínimos, que permitam uma atuação de estados e municípios, observadas peculiaridades regionais e locais. Mas um mínimo tem que ser assegurado. Então, a partir destas premissas, o Estado de São Paulo reconhece que as resoluções do Conama possuem um caráter de norma secundária complementar e que estas normas, ainda que tenham sido editadas para complementar a Lei 4771, quer dizer, uma outra norma, o fato desta norma ter sido revogada expressamente pelo novo Código, não fulminou as resoluções. Por quê? Há, inclusive, entendimento do STJ, nesse sentido, professor Eli Lopes Meirelles, etc., dizendo que, quando uma norma secundária complementar, ela complementa e regula algo, ela regulamenta o conteúdo e não o número da norma. Se esta norma é substituída por outra, que trata do mesmo conteúdo, tudo aquilo que for compatível com a nova norma continua em vigor. Então, o que teremos que fazer aqui, que eu deduzo, é este levantamento das resoluções Conama, do que ali existe, frente ao novo Código, que ainda permanece. E seria, acho, muito salutar, realmente, o próprio Conama revogar aquelas que possuem compatibilidades, colocando no lugar só as compatibilidades, por uma questão de segurança jurídica, como já foi colocado. O Estado de São Paulo endossa plenamente essa proposta. Nesse sentido, então, é muito importante termos em conta que aquelas competências do Conama, na Lei 4.771, para intervenção em áreas de preservação permanente, que o Código manteve as mesmas hipóteses, utilidade pública, interesse social e eventual e baixo impacto ambiental. O Conama perdeu algumas atribuições. Por exemplo, utilidade pública, o Conama podia ampliar as hipóteses de intervenção. Hoje, quem pode ampliar estas hipóteses é um ato unilateral do chefe do executivo federal, mediante decreto. Ou eu acho uma pena trocar uma normatização de um conselho de políticas públicas com participação popular por um ato privativo do chefe do executivo. Mas isso é uma posição pessoal e é o que a lei coloca. Então, claramente, esta atribuição, o Conama não possui mais. Mas, neste tema, embora ele não possa virar e interferir naquelas hipóteses elencadas como obra de infraestrutura destinada à concessão de serviço público de transporte. Ora, quem vai definir o que é uma obra de infraestrutura de transporte é o poder concedente daquele serviço. E ali, a única interpretação, e aí não é o Conama, é cada um de nós, no licenciamento, avaliar se aquilo, de fato, como disse o concedente, integrar a concessão, pouco importa quem vai colocar aquela infraestrutura na PP. Por quê? Porque esta PP, aquela infraestrutura, quando terminar a concessão, será administrada por um outro concessionário. E, se tiver uma encampação, será administrada pelo poder público. O que eu não posso considerar, aí eu, licenciador, como nós já tivemos, uma questão de transporte, uma empresa de transporte intermunicipal de passageiros queria colocar a garagem de ônibus na PP. E dizendo, isso é infraestrutura de transporte. Claro que isto não é. Onde ele coloca a garagem de manutenção de ônibus dele, é uma coisa dele. Quando acabar a concessão, ele vai transformar em uma outra coisa, se ele perder a concessão. Então, claro, mas aí não é uma atuação do Conama. É uma atuação nossa de verificar que é uma exceção usar para este fim e este fim tem que ser mantido. Não é que você possa destinar amanhã para uma outra finalidade, virar o shopping center quando ele vender a garagem dele. Mas o Conama perdeu essa atribuição. Mas não perdeu uma atribuição, por exemplo, que eu acho importantíssima que o Conama comece a pensar em complementar e dar norte para que os órgãos ambientais, todos, IBAMA, de estados e municípios, atuem. Então, quando vem uma norma de utilidade pública e diz que a intervenção pode ocorrer para atividades que comprovadamente possibilitem melhorias à proteção das funções ambientais, o Conama pode dizer, sim, olha, consideram-se atividades que comprovadamente podem contribuir para permitir essa intervenção na PP, as que atendam, no mínimo, tais requisitos técnicos de melhoria. Se não tiver esse mínimo, nós entendemos que comprovadamente não traz melhoria. Pode, não só pode como deve, para não ser a cabeça de cada técnico o que comprovadamente melhora ou não melhora a função ambiental. Então, esta margem de atuação do Conama continua existindo, na minha opinião. Na questão do interesse social, da mesma forma, o Conama pode ampliar as hipóteses de intervenção? Não. Mas ele pode, sim, pelo Código Florestal? Não. Mas ele pode, porque agora é do chefe do executivo, e nós teremos que compatibilizar isto, pode mudar outra, com a lei da Mata Atlântica. Nos estados que estão cobertos com bioma Mata Atlântica, a lei, que é uma lei específica de proteção de uma... Nós temos uma norma geral de proteção de florestas, que é o Código Florestal. Mas nós temos uma norma específica de proteção de um bioma Mata Atlântica, que, na minha opinião, a norma específica se sobrepõe às regras gerais. E aqui, a norma específica determina, em algumas situações, que o Conama possa, sim, definir algumas situações de intervenção. Então, outra coisa que o Conama terá que pensar é para o bioma Mata Atlântica, como é que ele vai atuar com uma norma específica. No mesmo sentido, da possibilidade de complementação de certas normas do interesse social no próprio Código, quando o Código diz atividades, e aí não é nem a lei da Mata Atlântica, imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação. Quais são os critérios mínimos para que se considerar que essa atividade é imprescindível à proteção? Na questão de exploração agroflorestal sustentável, acho importantíssimo que o Conama regularmente complemente a questão de ser possível esta prática desde que ela não descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área. Como disse o Eduardo, existem vários critérios técnicos e entendimentos do que pode não prejudicar. acho que cabe ao Conama como um conselho nacional buscar uma uniformidade de parâmetros mínimos que têm que ser seguidos por todos para se entender que isso foi atendido a um espaço de complementação da norma. Com relação às atividades de baixo impacto ambiental, também não houve aqui uma redução da competência do Conama continua mantida, mas nós teremos um grande problema aqui de conflitos a ser pensado porque esta competência foi agora dividida com os conselhos estaduais de meio ambiente. Então a dúvida é intervenções de baixo impacto ambiental e aqui, como disse o doutor Arnaldo, que os advogados adoram analisar, vejam bem, há o capo de quando trata das intervenções eventuais ou de baixo impacto ambiental, o código definiu. Mas quando ele diz que o Conama e os conselhos estaduais podem ampliar as hipóteses, ele não usou mais o O, ele usou o E. E para mim isso é importantíssimo. Ele estaria tratando aqui de ampliações num universo mais restritivo para se poder intervir na APP considerando baixo impacto ambiental. E o problema de como conciliar, estariam os conselhos de meio ambiente estaduais limitados ao que o Conama já colocou ou diretrizes gerais, qual o âmbito, quer dizer, só aquilo que já foi, porque o próprio código diz que são atividades similares, semelhantes, quer dizer, ninguém vai poder fugir muito do que já se encontra determinado. Ainda na questão do baixo impacto, pela norma, nós temos também, poderia mudar, a questão de definição do próprio código que coloca a abertura de pequenas vias de acesso interno. Pode o Conama dizer, olha, consideram-se pequenas vias de acesso interno, não sei, tecnicamente, mas uma via que não vá utilizar mais do que tanto da PP comparada à área do imóvel, porque senão isso não é mais pequena, pode ser considerado grande ou tal. Acho que é possível. Então, há sempre ainda espaço no plantio de espécies nativas produtoras que não prejudiquem a função ambiental da área, que critérios mínimos a serem adotados, todo isso há um espaço para o Conama trabalhar. A lei da Mata Atlântica, a 12651, como eu disse para você, já mencionei, permite que o Conama amplie as hipóteses de interesse social para os estágios, para a vegetação secundária em estágio médio de regeneração, não qualquer estágio. Então, é o ponto a ser abordado pelo Conama, ainda com relação à intervenção de baixo impacto também. Entrando agora especificamente nas resoluções Conama 302, 303, pode mudar, e 369, que era o foco da questão, aqui sim, o grupo de trabalho constituído pela Procuradoria Geral do Estado tomou uma posição divergente da que o Eduardo defendeu aqui. Vou explicar por que foi aprovada pelo Procurador Geral do Estado. O Estado de São Paulo reconhece plenamente que os limites para a área de preservação permanente, de reservatório, de abastecimento público e geração de energia elétrica, hoje estão colocados pela lei, não prevalece mais os limites da resolução Conama 302. A definição do que é a área urbana consolidada não permanece em nenhuma das resoluções porque o Código Florestal veio e definiu no artigo 3º, inciso 26, que considera-se a área urbana consolidada aquela definida na lei do programa Minha Casa Minha Vida, que é uma parcela de área urbana com até 50 habitantes por hectare, drenagem de água florestal, quer dizer, esta regra é indiscutível que seria importante o Conama tirar porque agora, ou colocar lá que é exatamente a do Código Florestal. Agora, como fica a situação dos reservatórios de água não destinados ao abastecimento público e geração de energia? Levando-se em conta que o Código Florestal deixa claro o que só será a PP, só vai gerar a PP aquele decorrente de barramentos de curso d'água natural. Então, é um outro ponto que tinha muita divergência com o Ministério Público, órgãos técnicos e o Código Florestal hoje deixa muito claro. Se não for decorrente de barramento natural, não vai gerar área de preservação permanente em nenhuma hipótese. Qual foi a interpretação do Estado de São Paulo? Quando o Código coloca que quem definirá haverá área de preservação permanente definida no âmbito do licenciamento, ao olharmos a 302, ela coloca um mínimo de 30 e máximo de 100 para a área rural, um mínimo de 15 e máximo de 30 para a área urbana, desculpe, no reservatório artificial, estava ali no outro. os decorrentes de curso d'água, acho que você não mudou, é o próximo. Isso. Então, mínimo de 30 para a área consolidada, máximo de 100 para áreas rurais, mas o que diz a Resolução Conama? Com possibilidade de, no licenciamento ambiental, ocorrer uma ampliação ou uma redução deste patamar, observado o mínimo de 30 metros. Então, o que a procuradora Geral do Estado entendeu que é fundamental ter parâmetro para qualquer pessoa para uma segurança jurídica. A hora que a Conama 302 colocou um patamar e disse licenciador, é você que vai definir, mas olha, você não vai poder passar de 100, você não pode virar para o empreendedor, porque todo empreendedor pensa, ah, não, no licenciamento vai ser muito menor. Você pode pegar um agente público mais chiita, maluto, não, a sua é de 300 metros, é de 400. Quando você usa a Resolução Conama 302, ela tem um parâmetro, falou, licenciador, você não vai, você quer trabalhar com isso, nós temos parâmetros, e você vai reduzir, não vai ser o mínimo de 30. Então, qualquer um que for fazer um empreendimento saberá que ele vai ter que levar isso em conta no empreendimento dele, antes de saber com que técnico caiu e que critério esse técnico vai utilizar. Ou, dependendo do Estado, está certo, a APP do reservatório vai ser uma ou outra artificial. Então, aqui, o Estado de São Paulo entendeu que a Conama 302, para isso, reconheceu a competência do licenciador. Então, ela é compatível. só colocando parâmetros para esse licenciador atual. Com relação a 303, o Estado de São Paulo, no grupo de trabalho, tangenciou só a questão das restingas, mas de uma forma que dá para extrair que há uma orientação aprovada pelo Procurador-Geral do Estado no seguinte sentido. O Código Florestal atual, a Lei 12.651, define claramente restinga no inciso 16 do artigo 3º. E na definição de restinga, ele coloca depósito arenoso com cobertura vegetal em mosaico. Esta é a definição que o legislador quis dar para a restinga. E não é qualquer restinga pelo Código Florestal que será a PP. Será a restinga, ou seja, aquele depósito arenoso com cobertura vegetal em mosaico que cumpra uma função de fixadora à vegetação de duna ou estabilizadora de mangue. Então, por este entendimento, a APP de 300 metros de restinga, que o artigo 6º do Código Florestal diz que a ampliação das hipóteses de APP é ato privativo de um chefe de executivo decreto do governador, do presidente da república ou até do prefeito. Por quê? Porque esta APP vai gerar direito à indenização. Já está pacificado isso. As APPs geradas pela simples disposição da norma não geram indenização. Mas aquela por ato do executivo ampliando as hipóteses de proteção são passíveis de indenização. Então, aqui, o CONAMA não poderia gerar para estados e municípios e para a União uma indenização, um dano que elas não teriam como arcar. E, realmente, o CONAMA não tem esta atribuição. Então, aqui, São Paulo tem o mesmo entendimento. Embora o Ministério Público Estadual já tenha me procurado insistindo, dizendo que vai entrar com ação civil pública, o princípio do não retrocesso, a posição de São Paulo é o seguinte, princípio de não retrocesso tem que ser discutido no judiciário. Quem vai dizer se ele é aplicável ou não e se esta norma está no mundo jurídico ou não é o Poder Judiciário. A Procuradoria é obrigada a aplicar a legalidade e, aqui, nós não vemos como salvar a restinga de 300 metros. O que eu acho importantíssimo é que o CONAMA sim, regularmente, quando o que é uma vegetação em mosaico e quando esta vegetação de mosaico da restinga, critérios mínimos, se ela estiver nesse estágio ou nessa situação ou atendida, ela atinge a função estabilizadora de mangue e fixadora de duna. Isto o CONAMA deve fazer e, se não fizer, a Procuradoria recomendou que o Estado de São Paulo, atuando supletivamente, o faça para dar uma segurança jurídica às pessoas que pretendam utilizar essa área. E, por último, com a 369, na mesma linha que vocês já colocaram, ela permanece, várias disposições permanecem em vigor naquilo que não for contraditório, então, é necessário efetivamente uma revisão por parte do CONAMA. Acho uma iniciativa excelente de vocês e, no que nós pudermos em São Paulo participar e colaborar, seria uma grande honra. É isso. Obrigada.